Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Neucides. Eu vim aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo para conhecer o trabalho que esta loja Imagem está fazendo. Clínica Imagem, o nome dela fica nessa avenida. Olha só para vocês verem que bonito que é o enfeite. E toda essa beleza, esse enfeite pessoal, é para estar apoiando a todas as mulheres do planeta. Essa campanha é a campanha Doe um Lenço e ajude a colorir o mundo dessas mulheres que está fazendo o tratamento do câncer de mama. Vou deixar o telefone aqui, 33725500. Vou repetir, 33725500. Você que é da cidade, pode ligar lá e pedir informações e fazer a sua parte, fazer a sua doação. E você que é de fora da cidade, que é de outra região e que queira ajudar a fazer a alegria dessas mulheres, você procura aí o centro de mamografia. Todas elas estão fazendo essa campanha. Então vamos lutar pessoal, vamos dar força a essas mulheradas. Elas merecem. Sem elas o mundo não fica colorido. Então eu peço para vocês, vamos unir, vamos dar forças, vamos abraçar essa ideia. Vamos doar um lenço, vamos doar essa palavra amiga. E assim a gente doando um lenço nessa campanha e também doando as palavras amiga, a gente já está fazendo uma nova ação que remove o mundo inteiro. Vamos nos unir. Essas são as minhas palavras para você. Você que queira ajudar, vem aqui, venha conferir. Vai na sua cidade, procura o centro de mamografia para fazer esse gesto. Faça igual eu. Vamos nos unir. Então eu deixo essa imagem aqui para vocês verem. Essa loja aqui, clínica imagem. Olha para vocês verem que bonito esta imagem. Outubro rosa, colorindo o mundo. E aqui eu deixo o meu gesto com carinho e gratidão para todas as mulheres. Esse laço que eu estou mostrando para vocês, simbolicamente, é um laço de carinho e amor que eu tenho para todas as mulheres. Não importa a raça, importa o carinho, o sentimento, o amor. E Deus nos uniu. E vamos todos juntos, pessoal. Vamos abraçar essa ideia. Mês de outubro, outubro rosa. Essa ideia eu apoio. A 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 R voz para ela se imitar. É um é um é um é um é um percurso que é um esporo. E você, 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 eu, você... me, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Obrigado.